Conheci uma novinha que era diferente Cara de bonequinha e o sorriso inocente Mas depois de umas ideias começou a se soltar Não queria beijinho Partiu logo pra linguada Mas quando fui colocar Ela disse que não podia Que os piru que ali entrava Nunca mais saia Então vem novinha Da pepeca mágica Que faz piru sumir Apenas numa sentada Que faz piru sumir Apenas numa sentada Que faz piru sumir Apenas numa sentada Então vem novinha Diferenciada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Conheci uma novinha Que era diferente Cara de bonequinha E o sorriso inocente Mas depois de umas ideias Começou a se soltar Não queria beijinho Partiu logo pra linguada Mas quando foi colocar Ela disse que não podia Que todo piru que ali entrava Nunca mais saia Então vem novinha Da pepeca mágica Que faz piru sumir Apenas numa sentada Que faz piru sumir Apenas numa sentada Então vem novinha Diferenciada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Te apresento o piru Que vai te dar uma rasgada Que vai te dar uma rasgada